Olá, hello everybody, how are you? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as partes da casa. Parte da casa em inglês eu falo parts of the house. Save me, parts of the house. Parts of the house. Very good. E para facilitar, para ganhar um dinamismo na nossa aula, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço um origami das dobraduras dos compartimentos da casa que nós vamos precisar. Vem comigo que eu vou te ensinar. Você vai precisar de uma folha de papel A4, lápis de cor ou giz de cera, ou os dois como você preferir. Você vai virar a folha de papel A4 e você vai fazer uma dobradura ao meio assim, unindo as duas pontas mesmo. Sempre destacando a extremidade. Aí você vai dobrar o lado de dentro, as duas pontas. extremidades, direita e esquerda. Assim, ó. E vai ficar assim, ó. Igual uma janelinha abrindo e fechando. Aí você vai colocar o seu dedo por dentro aqui, ó. E você vai fazer o telhado da casa. A quina do telhado da casa, ó. Assim, abrindo para cá. E o mesmo procedimento você vai fazer aqui na outra, ó. Abriu e vai formar um triangulozinho, ó. Desse jeito. E tá pronta a nossa casinha de origami. Aí eu vou pegar o meu giz de cera. E vou começar a fazer a pintura. Porque cada parte dessa nossa casa vai ser um compartimento diferente que eu vou ensinar a vocês. Bem, crianças. Vocês viram agora que eu já formei minha casinha. Olha só que bonitinho que ficou, ó. Meu quarto. Aqui dentro, ó. Os compartimentos da casa. Então dá pra fazer tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. E agora nós vamos praticar. Come with me. Bedroom. Quarto. Eu falo bedroom. Fala comigo bedroom. O banheiro é parecido com quarto. Fala comigo bathroom. Bathroom. Muito bem. Cozinha. Kitchen. Kitchen. Garagem. Eu vou falar garage. Garage. Muito bem. E lá o meu compartimento da casa que eu mais gosto, por sinal. Living room. Living room. Que é a minha sala de estar. Recapitulando. Vamos lá. Começando aqui pela frente. Meu quarto. Bedroom. Bedroom. A minha sala de... A minha cozinha. Kitchen. Kitchen. Muito bem. Abrindo a portinha aqui. Eu tenho o meu banheiro. Bathroom. Bathroom. E a minha sala de estar. Living room. Fala comigo. Living room. Living room. Very good. E lá onde o papai e a mamãe colocam os nossos carros. Garage. Garage. Muito bem. Olha só a minha casinha como ficou. Vocês vão usar a imaginação de vocês para fazer a de vocês também. No livro de vocês foi atividade na página 29 e na página 30. onde vocês farão na página 29 a reprodução das palavras para fixação, para melhor fixação. Se vocês quiserem lembrar mais um pouquinho, basta que vocês voltem um pouquinho no vídeo. Tá? Ele já está todo identificado lá no livro de vocês. E aqui na página 30, vocês vão fazer os compartimentos. Vocês vão ter uma legendinha aqui em cima, onde vocês vão colocar os números em cada compartimento. E não esqueçam de realizar a atividade em dia direitinho. Vocês podem mandar uma foto para o WhatsApp da escola. Ou fazer uma postagem marcando o Face ou o Instagram. É melhor que vocês realmente mandem para o WhatsApp, porque fica mais fácil de nós fazermos a correção. Tá bom? Thank you so much. Bye bye. Bye bye.